Partida, vamos ao pulo de partida do Prêmio Smile Gen, sexto par do programa Todos colocar, atenção Oi, dada a partida para o sexto par do programa Garbo e Luke do Iguaçu, os dois primeiros Luke do Iguaçu tomou a ponta, vai livrando o corpo inteiro, Garbo em segundo Contorna a curva do campo do Flamengo, em direção a reta oposta Ponteiro é Luke do Iguaçu, dois corpos, Garbo em segundo 2 e 3 Ghost Breakers em terceiro, dois corpos Miracle Mile em quarto, um corpo escasso, Príncipe da Paz em quinto Meio corpo, Faith in God em sexto Pisaram a seta da milha, o Ponteiro é Luke do Iguaçu, dois corpos Vantagem, Garbo em segundo, 3 e 4 Ghost Breakers em terceiro Meio corpo, Príncipe da Paz passou para quarto Meio corpo, Miracle Mile aparece em quinto, dois corpos, Faith in God Vai na última colocação, os animais vão da primeira para a segunda Metade da reta oposta, um trem ligeiro para 2 mil O Ponteiro é Luke do Iguaçu, lá por fora o Garbo aparece em segundo Príncipe da Paz botou terceiro em quarto, por dentro vai o Ghost Breakers Miracle Mile sendo atacado pelo Faith in God na luta Pela quinta colocação, terminaram a reta oposta Entram pela grande curva e o Luke do Iguaçu faz questão da ponta Mantém um corpo inteiro, meio corpo de vantagem Garbo em segundo, Ghost Breakers e Príncipe da Paz Seguem lutando pela terceira colocação Os animais pisaram a seta dos mil finais E o Luke do Iguaçu na orelha Tem cabeça e pescoço, Garbo lá por fora Avança, tenta a primeira, vai livrando vantagem Garbo por fora, Luke do Iguaçu por dentro Voltou o Luke do Iguaçu insistente O Garbo por fora, vai em segundo Ghost Breakers em terceiro, Príncipe da Paz em quarta Avança, tenta a terceira Contorna a curva de chegada, entram pela reta final O piloto do Garbo deu uma sacadinha para fora Avança para fora e tenta a primeira colocação Sobre o Luke do Iguaçu A 400 do vencedor, o Garbo dominou Pegado de canhota, ele mantém um corpo inteiro de vantagem Avança, Príncipe da Paz, avança Ghost Breakers Com Miracle Mile e Fate in God A 300 do espelho, o Garbo é o ponteiro Mantém um corpo inteiro de vantagem Príncipe da Paz avança na luta pela segunda Com Fate in God, mas Miracle Mile Com grande ação aqui por fora O Miracle Mile embalou cá por fora O Garbo se defende lá por dentro Miracle Mile vai dominando O palo saiu muito ligeiro O ponteiro é o Miracle Mile Número 5 na manta, dois corpos Cruzam a faz de avinal, Miracle Mile Depois, número 3, Garbo, Fate in God E até os demais